O nome da música é Revigora Vamos cantar Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade do peito Olha aí, tinto e feito Invencina e volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando o beijo que acabou é só com o beijo dessa nossa história Invencina e volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando o beijo que acabou é só com o beijo dessa nossa história Incerra e saia no dedo Eu já conheço cada passo dessas nossas lindas Já vi que nosso amor é feito de idas e vidas Já pensei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade do peito Olha aí, tinto e feito Invencina e volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando o beijo que acabou é só com o beijo dessa nossa história Invencina e volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando o beijo que acabou é só com o beijo dessa nossa história E quando o beijo que acabou é só com o beijo da nossa história